Fala galera, Diego Augusto falando e trazendo aqui para o meu canalzinho da zoeira mais um vídeo de Pokémon GO E dessa vez eu vou trazer para vocês um vídeo polêmico Vou trazer uma entrevista com uma reika, uma pessoa que joga, não, não honestamente Uma pessoa que joga ilegal, que gosta de passar as pessoas para trás E vou trazer no final uma entrevista de uma pessoa que joga honestamente Sim, é possível jogar Pokémon honestamente E sim, ainda existem pessoas que jogam Pokémon GO como eu Então vamos começar o nosso vídeo com a entrevista com a Haki A garota que está no vídeo não quis aparecer e mostrar o seu rosto para não ser oprimida na rua Ela não quis falar o seu nome verdadeiro, usou o seu nick no Pokémon Então vamos lá para as perguntas Seu nome e sua idade E por que você joga desonestamente? Então, meu nome é Nick Ramos Tenho 22 anos e jogo Pokémon GO No começo eu jogava normal, sem o Haki, né E eu achava muito bacana Comecei a fazer coisas que eu antes fazia antes Andava muito no Zezão, dava várias voltas Aí eu fui procurando outras coisas para passar logo essas fases Porque não era fácil também ficar correndo atrás de Pokémon não Porque a falta de ar, Deus me lhe Aí eu corri atrás Aí achei na internet o Fly GPS Fui lá, tentei baixar Aí muita gente começou... Aí comecei a falar para muita gente isso aí Muita gente começou a me julgar e falar que isso não tinha nada a ver Que tinha que jogar na raça Percebi que pelas suas respostas você não está muito arrependida do que faz Explique para nós como funciona esse negócio de jogar em Haki desonestamente O Fly funciona dessa maneira Você seleciona o lugar que você quer Eu geralmente pesquiso antes onde está o Pokémon E mostra o tempo que você tem para buscar ele E como eu estou em algum lugar e mudo de outro lugar um pouco tempo Então eu fico banido do jogo Aí o que eu faço? Eu vou no Pokestop, rodo 40 vezes Clico, saio e rodo Nossa, é um sacrifício Aí eu consigo ficar desbonido no caso Aí eu começo a voltar a pegar Pokémon na outro país, na outra cidade E às vezes eu chego no ponto certinho onde está o Pokémon E só capturo ele e volto para o lugar E muita gente já me criticou Falou que eu vou pegar a banca permanente Mas eu não quero jogar não Existe ainda esses GPS que acham Pokémon? O Fast Pokémap não existe mais É o Aniante que tirou vários modos de você pegar Pokémon usando o Haki Então não tem mais essa facilidade toda Acho que até muita gente parou de jogar por esse fato Mas acho que um dia volta ainda Não pese na sua consciência que você rouba ginásios de criancinhas Para finalizar, o que você tem a dizer ao povo que te odeia? Olha, eu respeito, mas eu também tenho minhas raivas Porque muita gente tem raiva de mim porque eu jogo no Haki Tem hora que eu chego e uma pessoa e falo Nossa, peguei o Mr. Margo Nossa, já comecei a me xingar, não sei o que Mas não estou nem aí Eu vou pegar vários mesmo, não estou nem aí E eu quero pegar muito mais Até os, quem sabe, os lendários, né? Eu acredito que ainda eu consigo pegar um daqueles no Haki Já nem aí pro resto Tchau, gente, valeu Tá aí uma entrevista polêmica com uma Haker Agora eu vou trazer pra vocês as mesmas perguntas Pra uma pessoa que eu admiro muito Vamos falar, ele é meu ídolo no Pokémon Que joga honestamente, sem roubar Vejam a diferença Galera, eu sou o Thiago Você é quem? O Arthur Moreno, eu tenho 4 anos E eu tenho 33 anos E nós jogamos Pokémon honestamente O que é jogar honestamente, Arthur? A gente joga Pokémon no Zewan Sem trapacear Sem trapacear Isso mesmo, sem trapacear Sem usar fake GPS, rastreador Nunca usamos isso aí E dá pra jogar sem trapacear, né? Quantos Pokémon nós já pegamos? 33 Não, nós temos 123 na Pokédex Já pegamos mais de 2.300 E a gente é o melhor caçador Pokémon do mundo Isso, qual que é o nosso time? Azul O azul, muito bem Que é a cor da minha camiseta É isso aí A gente joga todo dia um pouquinho Uma meia horinha depois da escolinha, né? Onde a gente joga? No Zezão Isso, perto do Zezão E dá pra jogar sem trapacear, né? A gente já tá no nível 26 Tá aí É isso aí, pessoal Então vamos tentar jogar certinho Porque enquanto tivesse o pessoal usando fake GPS Acho que não vai ter o sistema de troca do Pokémon, né? Porque é muito fácil agora O pessoal trocar uma conta E a gente joga sem trapacear Isso, sem trapacear É muito fácil agora o cara trocar uma conta, né? Depois uma conta legalizada E ficar beleza E nossos Pokémon são mais bons Isso aí É isso aí Fala tchau lá Tchau, galerinha Até mais Aqui vem o outro episódio De Pokémon GO Valeu Nossa, gente Olha, galerinha Eu vou mostrar mais Porque é mais pra você Olha Olha, esse daqui é o Bulbasauro Esse daqui é o Evisauro Esse daqui é o Venossauro Esse daqui é o Charmander Esse daqui é o Charminho Esse daqui é o Squirtle Esse daqui é o Blastoise Esse daqui é o Marta? Marta, tudo Marta, tudo Tar, tudo Elterpi Inscreva-se